Se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a se frustrar, você está aleijando a criança. É como fazer, landar com uma perna amarrada. Aí essa criança vai ficar chata, birrenta, gastona, neurótica e sabe o que? Depressiva e provavelmente drogada. Que vai precisar de outra coisa para acalmá-la, porque ela não desenvolveu a autonomia. Ela não manda de dentro para fora no mundo. Ela precisa do outro. E o tempo todo criançada com tablet, com celular, no carro já tem a tela. O tempo todo a criança é hiperestimulada. Ela não se frustra nunca. Por quê? Porque os pais de hoje, muitas vezes, por não saber, narcisicamente, não querem. Ah, não quero ser um mau pai. Ah, não quero que minha filha fique de birra comigo. Não quero que meu filho não seja mais meu amigo. Isso é narcisismo dos pais. É uma sacanagem. Está errado. É induzir o filho a uma doença. Está errado, isso é criminoso do ponto de vista psicológico. Induzir uma criança a ser uma aleijada emocional. Essas crianças ficam infernadas e infernizadoras. Enlouquecem as professoras. E aí o que o pai fala assim, mas não tenho tempo. Cara, você não tem tempo de cuidar de uma e quer que a professora de matemática cuide de 40? Isso é uma sacanagem com a escola. E aí tudo que dá errado na sociedade vira currículo. Aí a escola tem que educar. Eu já apago a escola. É o pai que educa. E aí a escola reforça.